Te amo demais, como eu te amo, te amo demais Palavra fale mais do que o olhar, meu coração é que vai te explicar Da cabeça às pés, eu vou te beijar, como saibu na arte de amar Não se fingir pra conquistar uma mulher, faria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser, você precisa entender, é que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais, as noites sozinho é seu nome que eu chamo Bebê, eu te amo demais, eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais, as noites sozinho é seu nome que eu chamo Bebê, eu te amo demais, eu só sei dizer te amo, te amo Te amo demais, eu te amo demais, eu te amo demais, eu sei dizer te amo demais